Olá, saudações florais, aquiteiras, animais para todos que me ouvem agora. Gente, eu vou trazer uma questão hoje muito interessante para vocês e que pode ser o socorro para muitas pessoas. Todos nós que temos os nossos animais, sabemos que alguns são mais sensíveis que outros nas questões emocionais. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre gastrite emocional hoje, a gastrite emocional que acomete os nossos cães. Por vezes os nossos cãezinhos começam a dar sinais de que não estão bem. E aí eles começam a diminuir o tanto de comida que comem, não querem mais comer ração. Por vezes a gente pensa, se for um akita, né? Ah, é o jejum do akita. Mas o jejum do akita, que é o jejum que o akita faz sozinho, ele tem um sinal muito interessante para nós. Que é, ele não vai comer aquele dia, só que ele está correndo, pulando e brincando. Ele não está quietinho, tristinho, amuado, nada disso. Ele está pulando. Então esse é um jejum que ele faz para que o seu organismo se adapte, se autocure e sozinha. Inclusive eu falo sobre isso no meu livro, Código Akita, o rastreador de almas. E se você ainda não tem, entra lá no site da Morada dos Ursos, www.moradadosursos.com.br E vai lá no menu, e-book, código Akita e baixa, gente. É um presente meu para vocês. São 100 páginas, é um conteúdo bastante completo. E lá você vai poder saber um pouquinho mais sobre isso. Ocorre que a gastrite emocional, ela comete cães mais sensíveis. E aí tudo começa porque ele está espelhando quem? O seu doutor. Algo na família aconteceu. A família está gerando um estado de ansiedade por qualquer enfrentamento que seja. E o cão capta isso. E ele sente como o ser humano sente aquela gastrite. E aí a gastrite faz o que? Intoxica o corpo. E os sintomas começam um efeito cascata. Do sintoma vai parando de comer, o tempo vai passando, o veterinário não consegue tomar rapidamente o que está acontecendo. E aí o cão pode começar até a diarreia, e aí vomita o tempo todo. Gente, um animal com gastrite emocional, ele pode vir a óbito. Não é uma coisinha simples. Mas o que me faz trazer isso como um tema para vocês de vídeo, é que eu atendi um número muito expressivo de cães. Meu foco maior são cães da raça quinta. E eu atendi um número muito grande de cães nos últimos meses com gastrite emocional. Então, quero dizer para vocês, cuidado quando os seus cães pararem de comer e observem, observem. Pensem assim, será que a minha família está enfrentando nesse momento um estado de ansiedade? Então, gente, o que seria isso? Ah, mas o que pode causar isso, Soraya? Gente, um divórcio, separação, um enfermo na família, um luto, qualquer coisa que te deixe num estado de ansiedade. Atualmente, o simples fato, hein, simples, da pandemia está aí, gente. Vocês imaginam o alcance disso nas famílias e nos animais? Então, esse simples é bem entre aspas e aspas, porque não é possível. O embate é muito grande. Então, existe um tratamento, sim. Dá para tratar a gastrite emocional com florais. Eu uso florais de baia, minha linha de tratamento, por opção, conhecimento. É a que eu mais tenho anos de experiência. E aromaterapia é possível. Dependendo do estado dessa gastrite, a gente trata mais rápido e passa mais rápido. E trata-se a família inteira. Então, fica aí uma dica para vocês. Gastrite emocional tem tratamento natural e não é difícil de fazer. Tá bom? Fica uma dica, procurem essas informações. E um grande beijo no coração de vocês. Saudações florais e acteiras. Tchau!